O vídeo feito pela mãe da menininha já tem mais de 2 milhões de visualização nas redes sociais. Nem mesmo os pais imaginavam que a caçulinha já soubesse o que era uma nota de dinheiro. Papel não? Isso não é dinheiro, não? Isso é dinheiro. Isso é dinheiro? E esse? Esse é dinheiro? Sapeca! Gente! Lavínia acabou de completar dois anos de idade. E estava com o pai no caixa do supermercado que pertence à família. Viu o empresário entregar o troco de uma compra para um freguês e correu para pedir dinheiro. Eu dei dinheiro aqui. Não, papel não. Iris Cândido entregou um pedaço de papel. Mas a filha não se deixou enganar. Queria a cédula de verdade. Nunca imaginei que ela conhecia dinheiro. Peguei qualquer papel e entreguei para ela. Ela vai guardar e na hora ela retrocou. Não, não quero papel, papai. Quero dinheiro. E ficou insistindo até pegar o dinheiro. É aí que a gente viu que ela conhece o dinheiro. A mãe estava por perto e registrou o momento. Não imaginava o poder de observação da filha que, mesmo tão pequena, já entende que aquele pedaço de papel diferente tem um valor. E ela não aceita ser passada para trás. Qualquer nota ela conhece que é dinheiro. Não sabe os números, mas ela conhece que é dinheiro. A família tem esse supermercado há pouco mais de três anos. Empreender foi uma decisão do casal quando quis ter mais um bebê. Eles que já são pais de dois outros filhos com 21 e 22 anos de idade. Só que para concretizar esse projeto, realizar esse sonho, o Iris precisou abandonar o antigo emprego numa multinacional. Já que não sobrava muito tempo para a família, tinha que viajar bastante. Eles abriram o supermercado, não demorou muito e chegou a pequena Lavinia. E aqui, neste ambiente, que ela passa praticamente todos os dias. Nas redes sociais não faltam fotos e vídeos da menininha brincando nos corredores do supermercado. Aqui é praticamente a segunda casa da Lavinia. Conhece tudo, brinca com o que vê pela frente. Tem até o próprio carrinho de compras. A repercussão do vídeo nas redes sociais gerou elogios e também críticas. Mas os pais de Lavinia deixam claro que aquilo foi apenas um momento de brincadeira. E ainda uma oportunidade para refletir sobre a importância do exemplo que nós, adultos, passamos para as crianças. Observadoras, elas captam tudo. E por aqui, a Lavinia recebe doses imensas de bons exemplos. Cercada de amor, cumplicidade e muita atenção dos pais. Tudo que a gente está fazendo, ela está observando e depois tenta reproduzir. A gente percebe muito isso. Mas agora do dinheiro realmente foi sensacional. A lição que fica é que a gente tem que ser muito mais observador quanto aos filhos da gente. Muitas das vezes, até meu pai falava que a gente é o exemplo e talvez a gente não saiba que é esse exemplo. Então a gente tem que observar um pouco mais, passar um pouco mais dos nossos valores para eles em convivência. Não ser aquela convivência fake que muita gente fala, eu sou família, mas na verdade não é. A gente vive isso. Isso aqui é o nosso momento. A gente é desse jeito. Nossa família é dessa forma. Então a gente tem nossos valores. E se ela filtrar pelo menos 15% desses valores, ela vai ser muito bem sucedida.